Oração que estivemos a todos os presentes e especial às nossas queridas mães, nosso cordial boa noite. Esta é uma noite especial, uma noite que fecha alegria e gratidão. É a noite para celebrar e homenagear aquela que sempre nos faz sorrir, sonhar, nos faz melhor que somos, nossa mãe. Queremos exaltar a presença dessas mulheres que no cotidiano da vida consegue vencer maestras de uma orquestra tão especial que se chama Família. Oh mãe, quero lhe dar todo o carinho que eu tenho. Os alunos da educação infantil, juntamente com as tiras Solange, Fátima, Clécia e Fabrícia farão a abertura das nossas apresentações e homenagens. Do fundo do meu coração, sentimento sincero de amor. Eu queria que o mundo inteiro soubesse o que você é para mim. O que você é para mim? A flor mais bela do meu já vi, com um doce perfume de jazim. Oh mãe, quero te dar todo o carinho que eu tenho dentro do meu peito. Com alegria agradecer, tudo o que fazes por mim. Tu choras por mim, tu sofres por mim, tu Tu cuidas de mim Te amo, mamãe Te adoro, mamãe Sou teu maior presente Tu chagas por mim Tu chagas por mim Tu cuidas de mim Te amo, mamãe Te adoro, mamãe Sou teu maior presente O fundo do teu coração Teus sentimentos sinceros de amor Eu queria que o mundo entende Tu deseja de um teatro Todo o carinho que eu tenho O fundo do meu peito Com alegria já faleceu Tu me fazes por mim Tu chagas por mim Tu chagas por mim Tu cuidas de mim Te amo, mamãe Te adoro, mamãe Sou teu maior presente Tu chagas por mim Tu chagas por mim Tu chagas por mim Tu cuidas de mim Te adoro, mamãe Tu adoro, mamãe Sou teu maior presente Tu chagas por mim 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 E tira o meu, tira o meu, tira o meu, tira o meu, se puder vai dar presente. A CIDADE NO BRASIL 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 Mamãe me cantou, mamãe me enredou e me fez crescer. Mamãe eu andou, mamãe eu andou, é meu viver. Peça que um dia, pra muitos dias, eu não vai assim. Pra poder cuidar de agora as minhas filhas, como muitas filhas. Mamãe eu andou, mamãe me cantou, mamãe me enredou e me fez crescer. Mamãe eu andou, mamãe eu andou, é meu viver. Peça que um dia, pra muitos dias, eu não vai assim. Pra poder cuidar de agora as minhas filhas, como muitas filhas. Mamãe eu andou, mamãe eu andou, mamãe eu andou, é meu viver. Peça que um dia, pra muitos dias, eu não vou lá assim. Pra poder cuidar, de agora as minhas filhas, como muitas filhas. Mamãe eu andou, mamãe eu andou, mamãe eu andou, é meu viver. Mamãe eu andou, amarelo com a minha filha. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí 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 E aí